é que você clamou da fila sem dar fila não é possível e se me encontrar em gramado tira o foto claro deve estar socado lá né deve ter muita gente em gramado agora esse ano não está tanto por que será o natal flopou natal 2022 foi foi flop a copa flopou natal e se der esse gold aqui do que a a eixo Aqui vai a moral da história Hmm 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 Oof! Tchau. Tchau. Não sei do que eu vou jogar aqui, cara. Se é algo meio delicioso, velho. Vou jogar, tipo, de Jex. O que é isso, Galio? Caralho Os caras estão ali de X Estão de Draven Ciúme O crit não é ruim no Jax Nt Espada Não, acho que eu não vou fazer nada ainda, velho O Flamaguinho, isso aqui parece muito trol Algumente do Lee Sin Dá velocidade de ataque pro time E aumenta quando ele shielda alguém Aí eu quero comitar Jax Se for pra comitar Jax, eu comito Slama do Guinsoo, não o Ty Já não vou Slama Guinsoo pra não me fechar tanto a Jax Tem um cara de Mecha ali Que vai segurar a Jax Tem outro cara de Jax também Dá pra jogar com esse board aqui Mal fight na... Mal fight não, alistar na Yumi Salve Ajoelhe-se diante da luz Ajoelhe-se diante da luz Vamos lá. 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 Foi a Lulu mesmo? Eu sei. Eu sei. Eu sabia, cara. Se no set passado o Morty Dog falou que foi a Lulu, nesse set, se a Lulu apareceu de novo, é matematicamente impossível alguém ter passado ela, velho. Confia. 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 Eu vou roletar no set nesse jogo. Eu vou botar essa fiora aqui. Eu perco um de gold, mano. E aumenta a minha chance de ganhar também. Se eu não fizesse isso e perdesse, e fazendo isso eu ganhar, tá no mesmo que não ter feito. Só que daí eu ganhei ao invés de perder. Boa noite. Leoclamod, valeu pelo segundo mês. Tamo junto, velho. E se perder, aí eu perdi um de gold. Esse foi fiora de leveld. Vamos lá, meu maçã, Farin. E o item mais importante agora é a limiar da noite, velho. Pô, Zedão. Pô, não tem ninguém, Zed. Zero. Zero, 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 pessoas. Nessa a gente vai irritar fácil, Zed2. Opa. Gosto de fights contra a meca, velho. Vamos ganhar? Não. Eles vão perder por uma peça. Só que ele não tem sustenho, né? Foda-se, pelo menos. Treninho em TFT, velho, pelo sexto mês. Tamo junto, velho. Era pegar laser ali, ia ser meio estranho, velho. A compi fica com três laser corpos certinho no final, velho. Tô de burra de ficar com quatro, tá ligado? Vou colocar alguma coisa aqui. Vou colocar a Cyber dela. Cyberdiff. Tá, vou ter que jogar com Lee Sin. Lee Sin Sejula. Sem hacker? Sem hacker eu tenho benção. E aí, vamos lá. Tá zerado de Gol, já, mano. Dá pra ele não hitar, né? Tá zerado de Gol, já, mano. Tá zerado de Gol, já, mano. De Hacker só dá sustain, velho. Faz ele pular, mas não precisa pular. Tá zerado de Gol, já, mano. Tá zerado de Gol, já, mano. Tem algo com armadura, vem e tira armadura pra ele daí. Esse build dele com três itens ofensivos. O NU funciona com a LW ainda. A escolha não tem nada a ver com isso. Ele tem um só, mas ele vai ter três, mano, né? LW é quase core na comp. É Ronan, Limear e LW, mas LW vai na Vayne. Vamos lutar. Vamos lutar. Vamos lutar, se fosse melhor. E essa dá bastante dano de Rabanã. Vou fazer assim, policia instil, dá o... coisa. O policia instil toma dano, usa skill no Zed. Se usasse mais rápido. Talvez eu desapegue disso, na real. Acabar sendo baitano. Não, BT seria uma merda no Zed. Já tem sustain, mano. Deathblade seria o melhor item. Segundo melhor, acho que... Gumi mata gigantes, quebra escudo. Deathblade disparado melhor. Aí quebra escudos, mata gigantes e... Gumi. Vindo logo atrás. Vejo muito a LW. A LW tá na Vayne. Tipo, a LW é muito boa pra... Você passar pela frontline. Mas se eu deixar a Vayne atrás do Zed, ela vai procar a LW em que o Zed estiver batendo. Tá, minha Vayne é clutchzera. Minha Vayne é clutchzera, mané. Você só vai querer procar a LW tipo um cara de Brembo na tua frente, ou... Ou... Gargolítica e tal, assim, aí ela vai procar. Mas sei lá, se você quiser fazer LW no Zed, pode fazer também. O que... Eu vou... e aí 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 e é gostosinho velho mas acho que eu vou botar na Seju a Seju com a que só isso não ela vai dar uma ult morrer né Anila ela fica se curando na esquina que eu vou botar nela mesmo E aí E aí E aí E aí e tem que sobreviver mais um para conseguir meu terceiro item e eu não vou morrer eu acabei de perder mas perdi para um cara 9 com 50 de gol de 3 lendária 2 sobraram e o próprio filho do Mordidog E aí E aí E aí sim o meca uma peça só dnl e fpn Valeu pelo segundo mês mano oi 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 e aí eu perdi e eu acho que teve um lado que eu precisei fazer Gold e vendi ele e no round seguinte ele voltou ia ser ele sim 2 aí não foi porque eu tinha vendido um round antes Oh my god, Faker What was that? Era o mesmo, é, então Caralho, mano, eu geral Bora Eu aqui, eu posiciono só contra a Dario Eu acho, mano, impossível ganhar 5 Lendária 2 Impossível também, é só questão De opinião Eu ia posicionar contra ela, porque se fosse Eu e ele e ela caísse com o meu bot Eu dava mais dano nela do que o tomo dele Tá ligado Eu ia te dizer Eu ia te dizer Eu ia te dizer Eu ia te dizer E aí